Pode ir pro próximo aí, Paulinho. Vamos ver se o Paulinho tá rápido aí, Paulinho. A Lorina. A Loras. Seu Horácio. Uma foto bonita, hein? Escolhida a dedo. O carmo. É, tá de carmo aí. A Lorina é outro brother. Eu, no período da pandemia, quando eu acabei me divorciando, eu me divorcei, assim, antes de começar a pandemia. A pandemia entrou e aí o divórcio chegou. Eu fiquei muito mal, cara. E aí, três comediantes, assim, me ajudaram muito. E ele foi um dos comediantes, assim, que me chamava muito pra fazer show. O Lorino, lá no Paraná, assim, ele é forte. Ele tem um reconhecimento nacional. Eu falo pra ele que ele é preguiçoso, que ele podia ter um reconhecimento nacional muito mais forte, mas ele é bairrista. Ele é o comediano. Ele gosta, né? Ele gosta do Paraná. Ele é 100%. Ele veste a camisa mesmo. Então tem muito show local lá. E ele falou, não. Então quando eu não tava com o Ceará, tava com ele. E quando eu não tava com ele, tava com o Marco Zeni. Tipo, eram os três comediantes, assim, que eu tava fazendo show, rodando muito. Foi numa fase, ah, bem difícil, assim. Com ele eu sempre proso. Ele é um cara que gosta do mato, assim. Então a gente conversa. Você descobre que você tá brother do comediante quando você não conversa de comédia. Você começa a conversar outros assuntos. Então a gente sempre, a gente conversa de comédia, assim, sempre troca umas ideias, dicas, feedback, uma coisa ou outra. A gente fala, mas o foco com a Lorina, as resenhas são outras. Eu acabo falando de mato, que ele gosta de mato. Mato. É um cara gente boa. Gente boníssima, gente boníssima. É, teve aqui esses dias, ele é muito boa mesmo. Foi muito legal aquele programa, né? E várias histórias de bastidores muito boas também. Nunca poderão ser reveladas. Desliga, é engraçado quando desliga a câmera. Ah, mas é. Aí o cara começa a falar as coisas que ele não queria. Por que que não falaram isso, né? Na hora que tava com a câmera. Mas é, é isso. É porque o podcast tomou essa proporção também, né, cara? O pessoal, às vezes, lava uma roupinha, né? Ah, é. Acho que a galera parou, assim. Mas no começo virou um negócio... Porque eu acho que não tinha o tempo. Você não tem cinco minutos, por exemplo. No The Noite, que é um programa de televisão. Tem entrevista, tem propaganda, tem outro quadro. O cara tinha um tempo de cinco minutos. O cara vai falar. O cara tinha que vender o produto dele. Aqui, no começo, a galera fazia uns podcasts de quatro horas. Mas o cara falava até o que ele não queria falar, né? O cara carved... O cara fazia uns... O cara tásto até o centro. O cara fazia uns tudo isso. O cara fazia uns... O cara fazia uns... Obrigado.